A gente dá uma olhada lá embaixo e, por que não, no topo também, né? Exato, Skybarge contra Alec. É, Pep, você é uma pessoa que não roubou fora há muito tempo e tem conhecimento vasto aí do Matsukaze, né? E do Espen também, porque mede naquela época toda ele também jogou bastante. O que você pode nos trazer desse conteúdo do Matsukaze? O Matsukaze, ele é um jogador que tem uma mecânica absurda. E quando eu falo isso, é assim, eu tenho certeza que em algum momento no CBLOL a gente vai ver ele fazendo uma jogada muito incrível. Várias e várias vezes eu vi ele criando espaço em jogados, onde ele estava cercado por três jogadores, dois jogadores. Ele conseguia matar, sair vivo. Então, a mecânica apurada dele vai ajudar bastante lá na botlane, com toda a certeza. Perfeito, Pep. Então, tem Pix e Bans desse primeiro jogo. Bem, lado esquerdo da tela, equipe azul. Lado direito, lógico, Kaboom Black, equipe vermelha. Primeiro Bans, Kassadin, que sempre... é aquilo que a gente comenta, né, Pep? Pode tanto fazer o trabalho na rota superior quanto na do meio. Sim, e tá muito forte. A gente sabe o potencial de um Kassadin, né? O que ele pode causar de dano numa luta, quando ele consegue entrar naquele momento certo e quando ele consegue crescer no jogo. Então, seja na mão do Goku, seja na mão do SkyBart, ele faria um estrago muito grande. A Pen não quer que ele apareça no jogo e a Hexai já foi de primeira tirada. Não dá pra deixar, né? A gente viu o potencial dela tanto no CBLOL ontem. O Napon ficou 9 barra 0. Foi incrível. Aquele jogo foi uma demonstração, uma aula de Hexai. Sim, a gente teve na LCS, o Kikis também tendo um desempenho absurdo, também ficando lendária com a Hexai. Então, não dá pra deixar aí habilitado, ainda mais nas mãos do Sertullio, né? Um excepcional gender. O segundo Bans foi Lissandra. E agora, Zerf. Pois é. Foco no Kame, foco no Sertullio. É interessante que a Cam Black preferiu tirar a Hexai por último, já que se eles não... Normalmente o time vermelho vai tirar. Eles não querem deixar o first pick aberto como a Hexai. Mas eles precisam tirar antes. Então, realmente, eles estão bem focados em forçar algum outro pick pro time da Pen que não seja tão focado no jungler. Talvez um ban de Nara agora? Será que eles vão deixar na mão do Leco? Olha, tem muita coisa pra banir. Tem a Katarina do Kame pra banir. Tem o próprio Nara. Ainda dá pra juntar outros junglers como Jarvan, Lissin. Curioso. Falta ban, né? Como a gente brinca. Falta ban. E é complicado, né? Porque nesse jogo a gente tem muito campeão que vai ficar aberto eventualmente e tá muito forte. Muito, muito forte. A N foi banida. Então já mostra aí um pouco do que... Ó, Katarina, que é um ban bem específico, porque realmente o Kame domina muito bem a campeã. Falando ainda da N, né? É uma campeã com hard engage, né? Iniciação muito poderosa, pra teamfight. E o Aspion domina muito bem essa campeã. Então é muito interessante a gente ver um ban numa N. Sim, sim. Seria bem perigoso. O Azir ficou aberto. Ficou aberto. E o Kame não pensou duas vezes antes de pegar. E aí que fica. Deixa a Katarina, deixa o Azir aberto pro Kame. Ele tem no pique de Jayce dele, que a gente costuma ver bastante, né? O próprio Zerf, que também foi tirado. Então dois focos em cima do Kame. Ainda assim ele teve a oportunidade de pegar um campeão muito forte, que é o Azir. E vamos ver. Acabou um Black agora que ela tem a chance de fazer duas escolhas muito importantes pro time. Ver o que eles vão focar. Se eles vão focar mesmo na Selva, na Django, como você falou. Ou talvez garantir uma lane pro Matsukaze, uma civil, talvez. É aquilo que já comentou, né? Tanto o Takeshi quanto o Melão na mesa de análise, né? Que como a Tsukaze tem uma mecânica muito apurada e a Sevir realmente está muito forte atualmente, né? Lembrando, estamos no 5.1 nessa terceira semana de CBLOL. A Sevir, ela vem sendo uma escolha muito satisfatória. Porém, bom lembrar, tivemos a LCS ontem, onde a Kalista destruiu o joguinho, né? Sim. Em vários combos, né? Com N, com Bitscrank. Quem sabe não aparece aqui no CBLOL. Sim, sim. Mas a resposta da Kaboom Black, pelo menos nessa primeira rotação, foi Janna e Java. Janna e Java. A dupla JJ. É um bom suporte, com toda certeza. É o que a gente está falando, né? O Java ainda está sendo muito mais prioridade que Lissin hoje em dia. O complicado é, o Surtura é um jogador muito, muito bom de Lissin. Então, vamos ver o que Lissin dizia a respeito sobre a Jango, que ainda não foi escolhida. Perfeito, vamos lá. Tudo na botlane, e nós vamos ganhar. Eu quero dizer, nós aplicamos tanta pressão na botlane, só pelo fato de que nós temos a Sevir. Mas, para mim, é... Para mim, é realmente não é um problema com o NAR aqui. Eu acho que com a Sevir, eu acho que é muito bom. Eu acho que o NAR é uma boa escolha, porque eles têm o Jarvan, nós não podemos deixar a Sevir e o Jarvan. Sim. Tem Morgana na Open ainda, também. A gente pode fazer aquele negócio de ficar puxando e fazer a lane de save com a Sevir e a Morgana. A Bitscrank provavelmente vai ser assim. Ou a Bitscrank provavelmente vai ser assim. Interessante que eles falaram sobre pressão na botlane, né? Sim. Talvez até já denunciarem que não vai ter inversão. Apesar de que os jogadores não têm muito costume de falar duallane, né? Que é o que a gente prefere fazer a nomenclatura, já que pode ter inversão. Pode ter inversão. E bora ouvir aí a Kabum Black. No base não, com o Azir. É Azir, Azir. Qual é o cooldown da Sposhield da Sevir? Ah, acho que é uns 42. Tá. Já passei um pouquinho de óleo. É você deslizar com o seu bumbum. Quero ver. Imo, a gente pode pegar Zed. É, não é só a Diego que canta não, né? É. O pessoal tá bem animado. Eu já peguei um Azir, velho. Não tem por que a gente guardar pelo Let's Peak. Pega Zed e o outro carry. Tu quer deixar o top para o Let's Peak? Tu vai pegar o quê? Jax? Pode ser Jax. Eu deixei esse match. Escolha de Graves. Vamos lá. Eles estão na indecisão ali se vai de Jax, se vai de Irelia. Mas o que importa é que vamos ter aí na rota superior um campeão bastante forte que vai para cima. Só que não. Deixaram para o último a escolha. Pegaram Zed e Graves. Bem interessante. Muito forte essa dual lane Graves e Jana. Outra composição da Kabum Black por enquanto. Tão boa quanto a da PEN. É. E aí que tá o grande problema, né, Toboco? Se por acaso houver um momento de inversão, como a gente acha que não vai acontecer pelo lado da PEN, pelo menos. Vamos lembrar que Graves tem um matchup muito favorável quanto a civil. Sim. Acaba assim. Sendo uma situação de quê? Não vai dar para o Espion largar tanto o Matsukasi embaixo sozinho. Se realmente o time da PEN pretende empurrar muito forte, eles vão fazer muita pressão. Então, fica um pouco complicado. Embora eles tenham um time muito bom sem a presença da Jana. Claro, ela pode desequilibrar muito. Ela fazendo roaming, tentando pegar alguém no furacão dela. Mas realmente, vamos ver a escolha de topo para eles. Porque é o NARC que a gente ficou falando. Será que o Mania? Será que não? O Leco pegou. Tá com um campeão muito forte lá em cima. Eu, sinceramente, não sei o que esperar. Se eles vão pegar algo tão agressivo quanto, como eles estavam falando, o Jax, o Mairelia. Nossa, Brown? Ou? Não, né? Olha só, Brown com a Morgana open. Curioso. Força uma luta ainda mais poderosa, porque o Brown pode levantar todo mundo e ter a chegada do NAR para dar aquele empurrão na parede e conseguir atordoar. Voltando um pouco para a primeira rotação da Kaboom Black. Pegar Jarvan e tirar da PEN é muito satisfatório também. Porque o combo NAR e Jarvan está invicto na LCS. O que acontece? O Jarvan vai lutar, fazer dois, três aulas, e o NAR entra dentro do Cataclisma com o salto e dá um empurrão. Lembrando que a parede do Jarvan conta como uma parede qualquer, como uma estrutura dentro do mapa. Então, você comba e, enfim, é muito complicado segurar isso. É, a mesma coisa que você criar uma parede num lugar da rota que não vai ter. Então, você faz muito bom uso da Ultimation do NAR, né? E do Jarvan também. E do próprio Jarvan. Então, é bem interessante. Além de você atordoar o inimigo, você vai atordoar eles numa área ali, tranquila, fechada. E se realmente pegar mais de um alvo, vira ali o Soldados do Azir para bater, né? A gente sabe que chega um certo ponto que se você tomar três ataques do Soldados do Azir, você quase morre. Se não morrer, às vezes, né? Se ele conseguir chegar com o Q dele, os soldados já batendo na primeira, depois de dois ataques básicos, eles já acabam com a sua vida. Deixa você com 20% de vida. E olha, é bem perigoso. Tá aí, Pepo. Então, fechou a escolha. Acabou um Black e foi para a Jax mesmo. Olha, tem uma... Alguns jogadores preferem Jax, outros preferem Irelia. E é bem legal porque os dois vão ter um caminho muito parecido, né? Late game, extremamente forte. Os dois tem gap closer. A Irelia tem um atordoar, dependendo da quantidade de vida do adversário. O Jax já é um atordoar em área. Então, bem bacana. Os dois tem split punch também forte. O Jax um pouco mais, né? Pelo kit que ele tem. Então, tô bem curioso aí. Eu acho que dentro do que tentou montar a Cabo Black, realmente o Jax cai melhor. Ficou interessante porque provavelmente a ideia do Sky Bight é pegar o nível 2 cedo, antes de chegar na rota, talvez fazer um monstro da Django. Vamos ver o destaque do jogo antes de continuar falando mais alguma coisa. Tem muito pra falar. Exato. O Jax pegou o Brown, né? 5,5 de ama. Enquanto que o Espion, 8,4. Ele pegou o Django. Lembrando, né? A ama é abate, morte e assistência. Abate e assistência somados, divididos pela morte. Então, o Espion, pelo menos nessa conta aí, tá? À frente do Jax. O suporte francês ainda tem. Tá um pouquinho melhor. E você tá falando sobre o Jax. O Jax, assim que ele pega o nível 2, né? Pra conseguir ser um pouco mais agressivo com o contra-ataque dele e o salto atacante, já muda toda a história. Então, é bem provável que o Sky Bight faça essa rota, né? Fazer os monstros, voltar à base, voltar de teleporte. E ter uma rota mais tranquila, se não houver inversão, claro. Vamos lá, vamos aguardar. O jogo tá prestes a iniciar. Vocês têm imagens aí da Kaboom Black já conversando, clicando bastante. E tá aí, Pepo. Início de confronto, Kaboom Black contra PEN Game. É, Toboco. Vai ser um jogão esse daí. O pessoal já começa a pingar. O pessoal, inclusive, da PEN já pinga ali dentro da jungle do time da Kaboom Black. Eles já querem dar aquela invasão, colocar uma visão lá, uma sentinela. E serem agressivos. O problema é, se eles derem de encontro com alguém ali, pode ser uma troca já cedo feita nesse jogo. Olha, Pepo, vou te perguntar, esse match-up Zed contra Azir, tem dificuldades ao Azir, né? Porque por mais que ele tenha parede, o Zed tem gap closer. É, no nível 6, numa troca, realmente, se for feito bom uso da sombra viva ou da própria sombra da ultimate do Zed, pode ser sim, Toboco. Pode ser bem interessante. No começo, o Goku tende a sofrer um pouco, né? Porque um Zed vai acabar a troca entre eles. Eita. Acaba, né? Esse bumerangue foi um pouquinho, Torx, um pouquinho pro outro lado. Um pouquinho fora ali da direção correta. Mas é o que você falou, no começo o Kami vai ter que se aproveitar muito, né? Da fragilidade do Goku ali no ataque corpo a corpo dele, só tem que usar shurikens. Então, provavelmente, depois do nível 6, o Goku vai conseguir fazer algo na rota. É, como já comentei nos Pixie Buzz, estamos no 5.1, portanto, podemos ter neste domingo, como tivemos durante muitos anos, o sufocamento ígneo, né? É, sim. Inclusive, é a despedida dele. A despedida. A despedida no CBLOL do sufocamento ígneo. Então, aqui já, no sufocamento ígneo, sentiremos sua falta. Tristeza, né? Coração de ouro. Tem um monte de item que a gente sente muita falta. Com toda certeza, Toboco. Pode falar que eu fico emocionado. Ah, lembrando, tem uma curiosidade. Mattsukazzi hoje comemora 21 anos. Pode ser uma vitória aí contra a Pain Game. Seria um belo presente de aniversário. Seria, seria bem interessante. Seria um bom começo, né? Vamos ver. E começo foi agora. Finalmente, de fato, né? Iniciar a partida. Quando digo isso, o pessoal começa já a eliminar os minions, a jungle também. A gente tem aí o pause. Daqui a pouquinho já deve voltar a partida de Pain Game e Cabo Black. É, enquanto a gente espera ali eles se arrumarem, se ajeitarem tudo direitinho, a gente vai observando um pouco mais sobre esse jogo, Toboco, né? Na questão de rotas. Você falou sobre o Kami e o Goku lá no meio. O Goku, eventualmente, vai poder fazer alguma coisa a respeito. Ainda assim, não é tão simples, porque o Azir, ele tem aquela mecânica de fuga, né? Então, se o Kami souber usar bem o soldado dele, ele vai se afastar o mais rápido possível. Até, às vezes, trazer o Goku pra próximo da torre. Então, o Goku vai ter que ter uma perícia muito grande com o Zed dele pra fazer algo. Ou, como você mesmo falou, eles têm uma composição que tem dois campeões excelentes pra split punch. Então, se não der muito certo na rota do meio pro Goku, ele pode partir pra um item de espada do Rei um pouco mais cedo. O que vai ajudar também no burst da ultimate dele, querendo ou não, né? Ativa da espada do Rei. E acaba sendo um item que ele vai conseguir empurrar uma rota, talvez, mais rapidamente. Não que o time da Cabo Black tenha tanta condição, assim, de segurar, né? O time da Pain, que já vem bem agressiva. Mas eles podem tentar essa estratégia. A curiosidade é que o Jax começou pelos lobos, né? Então, provavelmente, a gente vai ter essa inversão sendo feita pela equipe da Cabo Black. Então, não força, NAR contra a Jax, pelo menos não no começo de jogo. E bora pro jogo, Pedro. Vamos lá, se o Túlio vai fazendo agora, sim, o seu vermelho. Ele começou pelos Krugs com a ajudinha do BRTT e do de hoje. Na verdade, ele não vai ter inversão, né? Ele só fez os lobos pra usar o teleporte agora na rota superior. Ele vai chegar no nível 2. Vai ser bem interessante, porque agora, assim, ele vai ter uma lane um pouco mais tranquila contra o Leco. Que é aquela coisa. Agora ele pode ir pra cima e, sei lá, ser mais agressivo contra o NAR e impedir que ele seja tão bulinador, assim, na lane, né? Seja aquele bumerangue chato constantemente. Bem reparado por você, Pepo, que tem dois campeões de split flush, Zed e Jax. Tem um potencial aí, a Cabo Black, de levar torres muito grande mesmo. Sim, sim. A Carapen tem que tomar cuidado pra não começar a perder uma torre atrás da outra e aí criar aquela bola de neve. Sim, e talvez a gente veja até aquela opção, não sei se o Danagorn vai preferir fazer isso mesmo ou não, mas o que a gente tá vendo bastante nesses dias de LCS, que a gente acompanhou, quando os times precisam limpar muito rápido onda de minions e eles não têm campeões tão fortes pra isso, eles seguram e mantêm o Criatrilhas até o final do jogo, porque é um item que também pode ser usado em tropas e acaba ajudando a limpar pra caso um split flush seja feito, eles segurem mais a agressiva do time inimigo embaixo daquela torre. Perfeito, Pepo. A gente tem uma estatística bem interessante da PN. Eles têm três vitórias e uma derrota, né, que compreende os dois confrontos. As três vitórias foram com o Sivir. Então parece que a Sivir vai sendo uma campeã fundamental dentro da tática de jogo quando a PN conquista a vitória. É, vai ser uma iniciação muito forte. O Leco, na sua forma de Mega Nars, se conseguir chegar mais rápido, né, com o Nakasada, ele vai fazer um estrago grande nessa luta. E o Diogo pode atacar... Uuuh, olha o dano do Goku agora. Você aproveitou muito bem ali a extensão do Kami e tirou um bocado de vida já. E como você falou, os dois jungles vão pra Criatrilhas do Desbravador, inclusive de Sim, que normalmente começa já ou com o item vermelho ou com o item azul, de caro. Mas também foi pra ter um pouco mais de sustento na jungle, fazer um pouco mais rápido. Sempre lembrando aqui, né, que você pode trocar, enquanto não fechar o encantamento do item, né, colocar a pedra, digamos assim, você pode mudar sem custo algum. Isso dá uma diferença muito grande no jogo, né, Toboco? Você pode ter um começo mais rápido, com mais sustento, né, você pode ficar mais tempo dentro da jungle mesmo com o item, depois você troca pra um que seja até mais interessante. Como você tava falando, né, às vezes o pessoal tá priorizando mais até o vermelho do que qualquer outra coisa, o que acaba sendo interessante quando você consegue fazer uso, né. Algumas vezes a gente viu umas falhas na LCS, vamos ver agora com o gank do Nagorno, se ele vai falhar ou não, Toboco. Primeiro gank do jogo. Exato, sem ocorrer, né. Ele pega nível 4, já tem todas as suas skills ali prontas pra ser utilizado, o Dioji pode ser o foco, já que ele não tem como sair, né. O RTT tem um escudo de feitiço, vai aproximando, agora sim o Dioji foi encontrado, ele se reposiciona, leva a cara levantada, consome o seu flash, e já foi um bom gank, pê, pro flash consumido do Brawl. Muito, muito bom, Toboco. O Dioji vai ter que acabar utilizando ali pelo menos alguns biscoitos dele, vai ter que tentar farmar pra recuperar um pouco da vida junto do BRTT com ali o seu escudo relicário, e o Dioji vai aproveitar pra fazer o aronguejo agora. Ele não gankou ainda, só vai ter um controle um pouco maior de visão nesse começo, fazer o primeiro aronguejo da parte superior do rio, enquanto que o Danagorno faz lá embaixo, né, fazendo o gank melhor ainda. Tirou o flash e acabou tendo ali um pouco de visão já cedo. E vamos ver se agora, quando pegar level 6 do Danagorn, se ele vai tentar gankar a rota inferior novamente. A gente nem comentou bem, o Dioji passou o furaco, com dois sentidos de invocador em apenas um gank. Muito provavelmente o Danagorn, quando pegar level 6, vai tentar gankar a rota inferior novamente. E outra coisa, Pepe, você comentou do golpear vermelho, né, do item vermelho da jungle, do outro lado tem um Graves, então esse licitinho do Serturo fazer o item vermelho faz muito sentido pra evitar parte do burst do Graves. E muito mais ainda, Toboco, lembra que eu tava falando ontem, né, você causar dano real, se o Sertúlio realmente consegue colar em cima do Matsukaze, a passiva do Graves vai ser nada, ele vai causar dano real a cada ataque básico depois de usar. Então vai ser bem interessante pra ele quebrar um pouco dessa força que o Graves tem, e defesa, né, que ele pode acabar tendo do Aspion ali também. O Aspion que tá com um suporte que tem uma mecânica bem interessante pra jogar contra o time da Pain, porque se tiver aquela inserção hard ele vai empurrar tudo pra longe. E o Sky Bart, vai ser gankado agora pelo Sertúlio, pode... Nossa, lindo flash do Sky Bart pra sair da onda Sonic, que possivelmente mataria ele, não consegue se reposicionar. O Dana Guard tava voltando base, ó, agora ele cancelou e de fato vai voltar agora. E o Sky Bart também, tem teleporte do Sky Bart se quiser voltar rapidamente pra rota. Vamos ver se é isso que ele vai fazer, ele vai voltar, enquanto isso lá em cima o Dana Guard vai dando aquela rondada em volta da sua torre pra tentar segurar, é isso que ele vai fazer, pegar um pouquinho de experiência, trocar o pessoal da Pain, ou ele não vai querer tentar ir pra cima, mesmo com o Sky Bart chegando, ele quis evitar essa troca, né. E o Sky Bart vai pra dano, ele fecha o fulgor, ele não tá preocupado. O Leco não tá causando dano em cima dele, ele tá preocupado em causar mais dano no Leco. Bem interessante a escolha, isso já mostra um certo conforto aí nessa rota pro Sky Bart. É, ele veio pra ganhar a lenda, né, pra levar o Leco à base, reforçar um teleporte dele também, porque a chegada do Nar com o teleporte, quando ele tá na forma de Janganar, ou tá pra se transformar na forma de Janganar, o Dana Guard não vai impedir, eu volto com o Sirtuli, era, tava bem na cara ali, ele olhou assim e viu, ah tá bom, você não vai voltar não. Famoso em encher o saco. É, né, vale, vale, porque agora eles têm espaço até pra fazer um gank, ou, é isso que ele vai fazer, ele vai fazer um gank, não vai roubar a Janganar, mas ele vai gankar o Kame. E o Kame pode se reposicionar no seu soldado, mas ele consegue o seu ultimate, marca fatal também. Teleporte do Leco, vai estourar a marca, o Kame se reposiciona, o Goku também, por enquanto vai saindo vivo, o Leco persegue ele, tem flash aí no Goku, então até que ele tá tranquilo pra sair dessa jogada, vai sobrever 0x0 ainda. E olha, acabou um Black, de, é, enfrentando assim, cara a cara a equipe da PEN. É, e não era brincadeira, né, aquela coisa que o S1 falou, a gente pode ganhar de 2x0 da PEN, eles realmente acreditam e vieram com esse pensamento pro jogo, estão conseguindo jogar bem, duas vezes que o Dana Guard ganhou, duas vezes que ele tira feitiço de invocador ali no MIGO, e o Kame gastou o flash dele e o exaustão também. Primeiro dragão do jogo sendo feito pela PEN, é difícil de contestar aqui a equipe da Kaboom Black, até porque o Jax tá na roda superior sem o teleporte, e daí pode colocar na conta, primeiro dragão desse domingo, vai pra PEN. É, o Leco também teve que descer de teleporte, então o Boco, enquanto isso o SkyBite vai fazendo uso da força do Jax, que é empurrar a estrutura, empurrar a torre, pra tentar compensar um pouco da situação. O time da Kaboom Black acaba tendo um pouco de vantagem ali mínima, né, no farm, mais nas rotas do que qualquer outra coisa, então eles precisam alavancar um pouco mais esse ouro, e dividir, né, principalmente torre ajuda bastante, porque é um ouro global, pra ver se eles quase alcançam esse dragão, porque o aumento de força é grande. É grande, mas a gente vê muito isso na LCS, entregar o primeiro dragão, ainda mais numa composição que tem Jax, talvez o time da Kaboom Black não quer lutar agora, também já não tinha tempo, né, lógico. É, porque eles não estão com um time com uma luta tão boa quanto o da Pain, por exemplo, né. Nesse primeiro momento. É, e eles estavam, como você falou, eles estavam separados, o SkyBite estava lá em cima, se eles tentassem um roubo, seria ali, sei lá, 90% de dar errado e 10% de dar certo. Então pra que arriscar tanto assim, né, num jogo que você quer ganhar? Então tendo a paciência, como você falou, eles esperarem o Jax ficar forte, crescer também ali o Zed, talvez, eles consigam fazer melhor no jogo depois. Aí, SkyBite com esse Jax está formando bem, ó, 66, 59, então vai vencendo no farm, nessa fase de rota contra o Leco. O Leco tem Flash, e eu comento isso porque o Danagorn, ó, tá aí, a câmera já mostra, será que pode ter um gank, o Leco tem o salto, daqui a pouco vai virar Megadar, talvez seja muito perigoso, é, usar o gankar nesse momento o Leco. É, vamos ver, Toboco. É, lembrando que o salto dele na forma de Megadar não fica nos... Olha, já usou. Nossa! Agora sim é o momento do Danagorn. É aquele assim, usou e toma essa. É, o Jax às vezes assusta, né, você não espera aquele dano, você não espera aquela quantidade de dano que vem. Tá certo, Pedro. Bom, falando um pouco da rota inferior, que tá aí no detalhe, farm também muito parecido, 91 a 90, Matosu Kasi, a gente já comentou, né, é uma grande promessa aí do cenário brasileiro, é nessa... que já iniciou-se um pouco da renovação, né, vários jogadores de 17, 18 anos, até 16 jogando no CBLOL, que vão completar, né, os 17. Então o que acontece? Matosu Kasi é esse jogador que tá todo mundo se falando, nossa, quando que ele vai, como você falou, quando que ele vai fazer aquela grande jogada, quando que ele vai crescer realmente, tem tempo ainda, CBLOL é a experiência de torneio, o presencial dele é muito pequeno, ele tem uma E de Campinas e aqui, o CBLOL. Então resumindo, ainda precisa de tempo, mas já vem se mostrando, realmente um jogador muito bom, e tanto na parte, né, de manter a calma, de foco, quanto mecânica. É, isso que é o mais importante, né, você não se deixar levar pela situação, ok, é um AD carry do outro lado muito experiente, é uma equipe muito forte, é não se deixar abater por isso, ele não tá deixando isso acontecer, Toboco. E é o que eu falei, em algum momento eu tenho certeza que ele vai fazer isso, porque em algum momento em jogo, vai se abrir a oportunidade pra ele mostrar quão bom ele é mecanicamente, né, espero que a gente veja isso logo, porque a gente que é uma LOL adora ver jogadas boas, a gente tem visto muito ultimamente. Olha, Pepa, aqui a gente só quer ver jogada bonita, a gente sabe que o pessoal que tá assistindo, lógico, tem sua equipe favorita, mas o mais bonito mesmo é ver lances sensacionais. Bom, o jogo permanece 0x0, apesar de 0x0, o jogo tá legal, tá pegado, tem rotação, os times tão tentando definir alguma coisa, o primeiro dragão já foi feito, não é aquele 0x0, nossa, 0x0, meu Deus, não vai ter nada, não, é um 0x0 que você tá tenso, esperando alguém conseguir o primeiro abate. É, foco em objetivo, né, Toboco? Muitas vezes a gente consegue ver jogos que, sai o primeiro, a primeira kill ali, o primeiro abate, em quase 20 minutos de partida, às vezes até mais que 20 minutos de partida, e é um jogo que você vê que ainda assim é pegado, na questão de objetivo, que vê que os dois times crescem, que tentam revidar com uma torre, com um próximo buff de dragão, e realmente é um jogo desse tipo, os times estão se estudando bastante, não querem forçar nada tão arriscado assim, mas eles não ficam atrás não, eles querem o objetivo e conseguem fazer. A equipe da PEN vai conquistando esse aronguejo, né, o tempo do dragão aparece agora, 1 minuto e 57 para voltar, então ainda tem muita coisa para acontecer, para que esse primeiro dragão, esse segundo dragão do jogo, seja, é, eliminado, digamos assim, ele não tem muito para onde ir, né, PEN? É, só tem que ficar ali, esperar alguém matar ele. Exatamente, ele fica ali sentadinho, vai ter iniciação, o dragão está aqui, o Espan também, mas não, a detectora acaba sendo destruída. E olha, dessa vez, pelo menos se não for gasto, nesse 1 minuto e 30, tanto o Leco quanto o Sky Bart, vão ter teleporte. Sim. E o Sky Bart já está ali, no 2 terços da força da trindade, que é um grande pico de poder do Jax. Sim, ele está muito forte agora, e o Leco, assim, sozinho, é difícil para o Leco conseguir, abater o Sky Bart. Normalmente, quando você vê o Leco ser agressivo, é porque o Surturo vai estar próximo, ou vai estar ali pela rota mesmo, ou vai estar talvez por trás, mas é difícil você encarar um Jax, né, é difícil encarar o campeão. E acaba que, sendo interessante para o Sky Bart, ele empurrar o quanto ele puder a mais, esses minions lá em cima. porque mesmo que ele gaste o teleporte, às vezes é uma luta que ele vai ver que não compensa descer. E daí, se o Jax não desce com a lane empurrada, ele vai arrastar muita torre. Então, esse é o potencial. O Sky Bart pode descer, mas é importante para ele deixar a lane bem empurrada, para caso ele precisar empurrar lá a torre, e tudo que estiver pela frente. Bom, o Azul parece que vai ser roubado, né, o time da Pain vai fazendo essa rotação, colocando muitas sentinelas, porque tem o tempo do dragão. Acabou um Black suspeita, né, eles não têm certeza de quando virar esse dragão, mas eles têm uma ideia assim, de que ele está prestes a nascer. Com esse controle de sentinelas que a Pain tem, a possibilidade de eliminar um alvo da Acabou Black torna-se grande, né. Mas o Dragórdia e o Aspon estão muito bem recuados. O Jax do Sky Bart já está descendo a pé, pelo que parece. Não, talvez que vai ficar por lá, mas vai voltar agora. Só queria colocar uma sentinela avançada. Dragão em 9 segundos. O Goku leva um pouquinho de dano aí, antes da luta, mas é mais para destruir a sentinela. Consegue agora. E olha, pode ser o First Blood, nesse momento. Pode acontecer, Toboco. O pessoal está lutando por esse dragão. Provavelmente os toplaners vão descer de alguma maneira, seja por uma sentinela próxima ou um pouquinho mais longe, mas vai ter briga. Girlback TT, já foi foco na mágia fatal. Usa o Flash para se repulsionar. O Serturo também defende ele. Fica para a equipe da Pain, o dragão. Por enquanto ninguém morreu. Agora sim. First Blood para a Acabou Black. Nas mãos do Jax. Porém, o dragão fica para a Pain. Perseguição agora contra o NAR. Vai sendo cercado o Leco. Ele pode utilizar o salto daqui a pouquinho. Vamos dar uma olhada se ele consegue. Usa o Flash, na verdade. E deu de cara com o Matsukaze, que vai conseguir o Abate. Sim, fica para ele. 2x0 o Kaboom Black. Porém, como eu já falei, o dragão é da Pain. Vamos ver o que o time da Acabou Black pode fazer além desses Abates. Estou bom, que eles não vão conseguir empurrar nenhuma torre. Mas ainda assim, já é interessante para eles. Caiu Abate na mão de quem precisava. O SkyBite pegou Abate. No meio agora o perigo para o Goku. O Kami pode ser agressivo em cima dele, Estou bom. É, o curioso dessa Teamfight, daqui a pouco a gente vai ter o replay, foi o posicionamento do BNTT. Ele ficou muito exposto ao Goku. E a marca fatal saiu na hora. Cai a torre agora. Primeira torre do jogo. A Pain que destrói. É, parece que o Goku, ele falou, o outro não deve ter essa torre e morro, ou só fica olhando ela cair. Ele prefirou não morrer para o Kami. Foi até uma escolha bem inteligente. Mas é o que eu estava falando. SkyBite pegou Abate, terminou a força da Trindade dele. É o amigo, esse Jax vai crescer. E o Matsukazu botou base, já finalizou o Gume do Infinito. Ou seja, tem campeão aí com bastante dano para causar a Toboku. E agora o SkyBite vai mostrar a força do Jax dele lá no topo. Com certeza o Cirtúlio vai ter que subir muito, se o Leco quiser se manter vivo lá em cima contra esse Jax. E olha, a Pain precisou levar duas torres para empatar o ouro contra a Kabum Black. Vamos reparar isso. Como a Kabum Black com esses dois abates, deu uma disparada aí no ouro, mas como eu falei, né? E olha, o replay do lance. Repara o posicionamento do Black TT, ele está um pouco, olha, marca fatal muito fácil acima dele. Sim, sim. E é aquela questão, né? Ele queria estar ali para causar dano no dragão ao mesmo tempo que ele deveria ter se mantido um pouco mais seguro, né? E olha só agora o SkyBite, tem a presença do Aspion. Vai ser um dive não, né? Porque na verdade é o Kib da Pain que está subindo. A Janna estava aqui para proteger, mas o SkyBite suspeitou de algo desde o princípio e vai acabar repando. É, eles queriam mesmo a torre, Toboku, mas foi até interessante porque agora se o SkyBite e o Aspion conseguem sair vivos da situação, lá no meio, olha só, o Goku conseguiu empurrar um pouco. Lá embaixo o Matsukaze vai ficar livre para farmar. Até foi interessante. Uau, olha o dano. Exato, chegou agora, o Brawl Paladius Ultimate a qualquer momento. Vamos ver se o Aspion vai acabar sendo o foco. Chegada do Dragone também com um double buff, mas vai ficar por isso mesmo. Seria um 3 vs 3, uma luta justa, mas acaba que a Aip da Pain recua para a sua torre. Conseguem defender o objetivo, estão rondando por ali ainda, tem o Sertulli para tentar acertar alguém, ele acerta o Danagone com a onda sônica e os times vão ficar aqui se encarando, empurrando o Nadminions, buscando pressão. Enquanto o Sertulli volta à base, talvez não queira nem dive o time da K1, eles queiram a torre e eles podem fazer pressão para bater aos poucos ali e levar o objetivo para ele daí depois sim lutar com essa igualdade, porque lutar com uma torre é sempre complicado. E como previsto, o Sertulli mudou o item da Jungle agora, ele voltou à base e trocou do Criatrilhas para o item vermelho. Enquanto que o Danagone manteve a Criatrilhas, caso haja necessidade do time separar um pouco para o Split Punch, que seria interessante para ele poder limpar aquela onda de Minos mais rapidamente. Perfeito, Pepe. Como previsto, né? Não teve esse marco. Nada de surpresas. Nada de surpresas, exatamente. Nem uma faca de invasor na mão dele. Isso aí que o Danagone deu uma surpresinha aí. Um soldado de areia do Azir machucou ele. Para um grande estando feita. Vai voltar agora a equipe da Penha. 3 vs 2 para ter uma iniciação. O Zed também já está flanqueando, mas acaba que recua, né? Não tinha mais para onde ir ali. O Leco está na forma de Mega NAR. O SkyBard sabe disso, né? Porque já jogou uma parte da casa ali na cara dele. O SkyBard talvez vire, hein? Porque o Leco, olha só, está na situação complicada, não tem Flash o Leco. E o Danagone não ulta, curioso. Porque tem a chegada da Penha. Está aí, ó. Danagone agora fica em apuros. Ultimate. Ele usa o Cataclisman, Zé afastado. Pode ser morto o Sertulio. Vamos dar uma olhada. Sim! O SkyBard consegue o abate. Danagone ainda estava vivo. O Leco tem que tomar muito cuidado para tentar sair. Se reposiciona no salto. Chegada da Penha com toda a equipe. Black TT pode conseguir o abate. Sim! No lançar bumerangue. Weston leva bastante dano. A Kabum Black demora para se aproximar. E com isso, 3 a 2 Kabum Black. E olha, pode cair essa torre com toda a certeza, Toboco. O Matsukazio está ali para defender o Goku também, mas ela é muito difícil para eles manterem essa torre em pé. A Pen vai conseguir os abates e a torre do topo. É, o que eu vejo é o seguinte, a Pen foi muito mais rápido em responder essa jogada do que a Kabum Black. Basicamente, foi essa jogada da roda superior. Kabum Black chegou muito atrasada enquanto que a Pen já estava pronta para o combate. Está aí uma das vantagens da Sylvia, né? O EBR TT trouxe muito rápido quem quer que estivesse perto dele para chegar e fazer esse desequilíbrio na luta, né? Aí chegou a um ponto que era todo o time da Pen contra apenas dois ali e daí já não dava mais tempo. E agora o Kabum Black, né? Pelo Goku, vai conseguir destruir a primeira... A segunda torre do jogo, perdão. Que a Kabum Black consegue destruir. E com isso, empata o oor novamente porque, olha só, lá na roda superior caiu também. Foram duas torres ao mesmo tempo. E agora o problema é se eles conseguem defender a segunda do meio. Mas é bem provável que sim, o Kame só está empurrando para talvez tentar fazer ali uma minação, né? Minar de sentinelas aquela jungle do time da Kabum Black. Vamos ver se é isso que eles vão conseguir mesmo fazer. Tô pouco, porque agora algumas sentinelas já estão recuando. Exato, é. Só para empurrar mesmo. Só para deixar aí a Kabum Black um pouco mais acuada. Apesar que ter a T2 ainda é muito importante. Está aí o replay do lance. Olha como a Pen chega muito mais rápido. É, olha só. Não teve como. E é interessante que o BRTT vamos ver o momento que ele vai usar o Nakassada dele. Aqui em cima até por enquanto a troca estava ok. O Surtura acabou morrendo. O Leco conseguiu focar muito bem na Nagorn. Ok, um para cada lado. O problema. Chegou o Kame com o BRTT na caçada. Aí não tinha muito o que fazer. É, é interessante. Eles usaram quando eles passaram do pitch do Covil do Barão. Sim, sim. Quando eles passaram o Covil eles acabaram utilizando o Nakassada. Olha, dragão em 14 segundos tem teleporte, o Jax. Vamos ver se vai ser roubado desse azul. O Matsukaz pegou. É, o Matsukaz pegou. Até nisso o cara jogou bem com o Graves dele. Calculou bem o dano. E também seria estranho se o Surtura usasse o Golpear agora já que o dragão está para voltar. E tem ali, já iniciado. Pode ser o terceiro buff para a equipe da Pen. Parece que o SkyBard não vai usar o TP. Ele pode usar o Standart. Mas vai ter a aproximação. O Dragão está aqui dentro. Ele que deu o golpear. Tem teleporte também já do Jax. É a chegada do time da Cabo Black. Fica para bem. Mas estoura a luta. O Dano Guard foi o foco. Surturio quase morreu. Recebeu o curar do MekTT. Estoura a marca. Vão perseguindo agora o MekTT eliminado pelo Goku. SkyBard está saindo vivo de forma milagrosa. Gasta o Flash o Leco. Ele se afasta do time para fazer o restante do time sobreviver. Double Kill do Goku. Olha a Kaboom. Perde o Dragão mas vai encaixando lutas melhores. É e agora eles podem empurrar a Sabote Lane e o Toboco. Pelo menos essa torre eles vão conseguir levar. E lá em cima tem Minions empurrando a torre do topo também. Claro que eles não vão conseguir derrubar ela. É uma torre mais defensiva. Mas ainda assim como você falou a luta foi muito melhor para o time da Kaboom Black. Conseguiram efetivar objetivos. E agora no ouro para eles com 3 mil de diferença. Eles respiram no jogo claro porque contra 3 Dragões é difícil você jogar. Mas ainda assim eles estão mostrando uma força muito grande. Olha, pela cara da Pain não foi nada boa ser outro Dragão. Jogadores comemora no início mas depois a gente viu uma afeição muito mais de frustração porque eles tem ciência que a Kaboom Black está ganhando tempo. Esse Jax do Sky Bart está ficando muito grande. E já é perigo. Esse Jax nesse momento da partida já é assustador. Sim, Jax é um campeão assim. Você sabe que de qualquer maneira você pode campar ele você pode fazer o que quiser. Se você deixar o jogo se prolongar ele vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer alguma diferença. Ele é um campeão desse tipo. Não tem como você anular ele totalmente do jogo. Talvez se acelerar o processo ele diminua a força. Mas como você falou o Jax já agora ele é um problema. Se deixar o jogo correr ele pode ser maior ainda. E o mais importante do Boku até agora quem pegou a bate no time da Kaboom Black só foi o Kerry. Só os Kerrys pegaram a bate. E isso é preocupante para a Pain. Evidentemente que a luta foi ruim porque eles viram que eles acabaram morrendo para o Goku para o Sky Bart em um momento. Então por mais que eles sejam fortes eles são com o pensamento assim. A gente está bem a gente está à frente deles na questão de buff a gente pode realmente levar esse jogo só em dragão mas a gente tem que tomar cuidado para não dar abate para eles. E outra, Pepo. Que participação deu agora nessa partida. 0-1-5 parece ouro na tela vamos dar uma... Nossa! O Sky Bart está 2 mil de ouro na frente do Lekor. Mas é muita diferença. A diferença da Kaboom Black está no Sky Bart praticamente. Está no Sky Bart ele está conseguindo farmar muito bem. Olha o farm dele em relação ao Lekor ele tem 2 abates então ele vai continuar fazendo pressão e por falar em pressão o time da Kaboom Black tenta uma jogada agora no boss vamos ver se eles conseguem fazer algo. É um 3 versus... Na verdade é um 4 versus 4 não tem teleporte o Sky Bart tem que tomar cuidado. Talvez será que eles podem fazer? Forçar o teleporte do Lekor para que ele leve a T2 da roda superior. Nossa! Quase que o Goku foi acertado pela Onda Sônica vai correr no máximo que pode meu não pegou a mordida do inverno por muito pouco. Por nada né? Foi bem próximo lá em cima a forma de Mega Nair do Lekor pode ser útil para uma luta mas ela não vai acontecer então o time da Pain já segura ele lá em cima por enquanto e o Sky Bart vai lá fazendo o papel de Jax dele. É ele mostra que vai parrando wins agora né? Ele já começa a fazer tanque esse seu Jax ele quer pular no BRT também. Sim, é porque é um erro muito grave você acabar não focando em utilidade e barra defesa para o Jax pelo menos um pouco porque se você forçar tanto dano assim você por mais que seja forte você vai ser um alvo fácil porque você vai morrer muito facilmente. Então o Jax ele pula no meio da equipe inimiga ele fica vulnerável depois do contra-ataque acabar ele não ter mais nenhum controle de grupo e evitar ataques básicos dos inimigos ele precisa dessa defesa então ele já está partindo para ela e como você falou a BRTT vai tomar aquela lentidão vai ser ruim para ele porque ele não vai causar tanto dano assim no Jax pela armadura realmente é uma escolha muito boa do Sky Bart agora enquanto que o Leko já terminou o dele então imagine um Mega Nair na luta dando slow em todo mundo pelo menos por esse lado o Leko já está um pouco mais adiantado no jogo em si. E olha o Goku já com mais split punch olha só onde está o Goku já está na T2 já está na T2 com o mínimo um canhão tem que defender o mais rápido possível a equipe da PEN porque Zed leva a torres muito rápido apesar de não ter Yuma ainda está descendo o Kami agora o Goku já começa a bater nessa torre pode ser perigoso porque tem a presença do Kami a qualquer momento está ali ele dá aquela bate duas, três vezes volta, bate duas, três vezes volta e aí quando você ver a torre cai o time da PEN eles tem que se aproveitar desse momento de duplo split push da Kaboom Black para forçar um objetivo forçar uma rota já que ela vai estar menos protegida é o que eu falei tem uma Jana tem o Danagone ali com criatrias mas ainda assim o time da PEN tem muita Q-Wave tem a Sylvia do BRTT tem bastante dano para causar então eles tem que se aproveitar ok a Kaboom Black se separou tanto assim vamos forçar o objetivo em cima deles que eles não vão aguentar a impressão que me dá é que a Kaboom Black não vai forçar nada enquanto não nasceu o quarto dragão do jogo dessa vez eles querem o buff mais que tudo eles não vão deixar a PEN ficar com o quarto buff e muito próximo de dobrar os efeitos e ganhar aquele dano verdadeiro tanto que o Sky Bar já está botando base com 54 segundos sim ele vai provavelmente finalizar um item e já ficar ali talvez ou não ele vai para cima do Lek vai para cima do Lek na forma de Mega Nar consegue o atordoar o Lek na verdade virou Nar de novo por isso que ele foi para cima ele tinha ciências que não teria um Mega Nar para enfrentar e lógico que ele quer farmar com certeza Toboku ele vai continuar ali o Jax é é difícil de segurar ele ele bate muito em Minos com uma rapidez absurda e agora como você falou a PEN quer priorizar esse dragão e se eles pegam esse dragão Toboku vai ser muito difícil de segurar eles por mais que a luta da Kaboom Black seja boa até agora vai chegar o momento em que o dragão vai desbalancear isso e a PEN vai destruir tudo o Sertur está botando base com 10 segundos é isso que eu ia falar 10 segundos para o dragão voltar à base é bastante arriscado ainda mais que a equipe da Kaboom já está toda pronta e outra olha como esse dragão não está fácil para a PEN não tem sentinela não tem nem visão para a Kaboom Black nem visão para a equipe da PEN olha eles vão trocar T2 do mid pela torre é isso que eles vão fazer a PEN sabe que já tem muitos buffs e portanto não se preocupa em garantir esse quarto enquanto que a Kaboom Black foi fazer a rotação Matukazzo foi pego no meio do caminho tem esse lindo escudo do Brown para salvar a sua equipe de levar um pouco de dano aliás levar menos dano enquanto isso Matukazzo vai farmando o time da Kaboom pode tentar olha o SkyBat foi encontrado pode entregar um barão foi chutado pelo Lissin vai ser morto talvez tentou sair o Nasson que não pegou chega o Leco e o Bang consegue o abate e obviamente a equipe da PEN vai tentar fazer o barão isso é um grande problema para a Kaboom Black eles não fizeram o dragão mesmo sabendo que não perdi a torre tentaram voltar para contestar nada porque a torre já tinha caído e agora é tarde demais eles não vão conseguir contestar esse barão porque ele já está terminado olha só conseguiram nossa história a luta mataram o Jarvan do Tanagone Goku é o fogo o time da PEN vai ganhando o tempo que precisa Goku vai ser abatido vamos dar uma olhada pega bastante o time da PEN encaixa uma luta sensacional e quem sabe leva o primeiro inibidor da partida é Toboco é um pequeno erro para o time da PEN alavancar ainda mais na partida e conseguir esse barão além de 3 abates com certeza essa torre do meio vai cair falta um pouco de tempo para voltar eles já estão tentando ali empurrar os minions de barão para aquela direção e já houve um ping também na segunda torre da bot lane da equipe da Kaboom Black é foi um um vacilo seguido né da Kaboom Black foi assim foi um erro que começou na hora que eles não fizeram aquele dragão rápido para sei lá contestar aquela torre para compensar já que vão perder a torre faz o dragão exato e depois foi assim o Jax morreu aceita fizeram o dragão volta para defender eles terem sequer pensado em para aquele barão foi a morte deles eles foram pegos assim que terminou o barão da equipe da Pan e morreram 3 não tinha porque eles tentarem roubar esse barão ou lutar por ele porque era uma luta perdida e bom com isso né então o barão para a equipe da Pan eles provavelmente vão esperar esse buff terminar para tentar forçar outra luta a esperança para a Kaboom Black é que eles conseguiram esse dragão então evita aí né que o próximo buff da Pan seja o quinto e aí é bem difícil de segurar Goku se reposiciona na sua sombra viva e a equipe da Kaboom Black vai tentar segurar agora a torre da rota inferior mas está muito difícil com o buff do barão é muito difícil segurar a torre dá mais de rota já era a torre já cai segunda torre da rota inferior e lá em cima o SkyBite já não está tão forte quanto ele estava antes contra o Leco o Leco já conseguiu uma armadura de Warmog por mais que para um Jax isso possa ser até interessante quando finaliza a Espada do Rei a Espada do Rei do SkyBite está longe de vir é esse é o problema do Jax ele não consegue limpar um dos Minions rápido ainda mais com o buff do barão provavelmente vai acabar caindo ele tenta segurar mas é muito difícil o Leco não vai parar de fazer esse split push o SkyBite só fica dando voltas ele recua e vai recua e vai enquanto isso o time da Pain aqui já é um pouco mais fácil porque tem um Zed tem um Graves aí é um pouco mais simples limpar a onda de Minions e não vai parar a pressão o Leco virou Mega Nara agora mas isso não impede ele de bater em áreas nos Minions e essa torre vai cair o time da Pain agora falou assim ok a gente pode levar tudo o que a gente quiser porque a gente tem esse buff do barão e eles estão aproveitando demais exatamente eles já estão batendo na torre de Inibidor metade da vida o Cami vai fazendo nossa o Mascar já leva bastante dano e ainda não tem vampirismo não tem na verdade roubo de vida por isso que fica muito difícil dele manter o sustain dentro da luta é eles vão querer levar Inibidor também eles estão ali indo vindo lá embaixo vão acabar tentando focar vão conseguir levar tranquilamente esse Inibidor e agora sim levar o Inibidor podem recuar missão cumprida vamos ver se eles vão pressionar para o meio ou lá para cima agora exato ele está tentando levantar os Minions Canhões o Leco vai virar Mega Nara SkyBart não consegue tordoar o time da Kabum vai se aproximando do Leco pode ter um flash em qualquer momento aliás um ultimate e um flash do Leco mas acaba recuando o time da Kabum sem o Inibidor agora eles tem que tomar um certo cuidado eles tentaram pegar o Leco o Leco só se afasta ele já está tanque o suficiente enquanto o time da Pain recua agora para a base o Cirtúlio vai voltar o Leco também vai voltar e realmente você estava falando um deslize um pequeno erro olha o que aconteceu no jogo o jogo até agora estava assim como você falava a Kabum está lutando melhor a Pain está pegando objetivo eles estão tentando contestar de alguma maneira com uma luta pegando um abate um objetivo mas foi a Kabum Black errar um momento do jogo e foi aquele efeito dominó foi uma coisa acarretando em outra torre Inibidor Barão a Kabum Black está muito atrás do jogo agora sim foi um grande vacilo lógico a Pain tem mérito de saber sobre se aproveitar dos erros da equipe adversária eles basicamente vão esperar esse dragão que está ali ao minuto 50 o Kabum vai fazendo azul aparece o ouro aí na telinha agora muda tudo mas ainda assim Sky Bart para você ver como ele estava num bom momento o bom momento ainda está sendo vamos dizer assim ele ainda é recompensado porque ele tem mais ouro ainda que o Leco ele também foge de Toboku vamos ver se ele vai conseguir aplicar essa força dele em algum momento seja de split push seja em uma luta para causar muito dano e tentar colar talvez no BRTT que muitas vezes até o Goku chegou o Sky Bart conseguiu chegar em cima do BRTT e ver se eles desbalanceiam isso daí um pouco se recuperar porque talvez uma luta ganha coloque eles ali de igual para igual de novo embora seja bem complicado com a força que a Pain tem até agora perfeito e assim né a partir de quando você pega os dois times tem que ser o primeiro buff e nesse caso vem o terceiro até o terceiro né e acabou só o primeiro ainda assim na hora da teamfight em si não é tão significativo por que? segundo buff é o de torres para a luta não muda nada e o terceiro é de velocidade de movimento mas também pode ser você consegue de alguma certa outra forma superior do Dragone pode ser abrustado quase foi morto teve o time de Tejana o time da Kabum Black cada vez mais a quarta base mas o caso é o foco o inibidor da roda superior pode ser agora destruído e vai ser destruído o time da Kabum não leva muito dano sem lutar é e aí que tá né o Kami ele fez ótimo uso do soldado o Kami simplesmente ganhou essa torre para o time agora ele viu o Danagorn e falou ok você passou pelo portal eu te atinjo ainda assim com meus soldados e olha só agora foi para cima Sky Bart tenta causar ainda alguma coisa ele não conseguiu foi atordado pelo NAR o inibidor vai sendo foco mas o caso agora nossa foi para cima ali o Kami só que pode ser abatido desoratizado ele vai morrer o Kami vai acabar sendo morto exaulsado ainda mas mata a Janna do Aspion o Azir morreu por enquanto 1x1 teamfight o inibidor vai sendo foco perde o seu carry time da Pain pode virar a luta o inibidor não caiu que lindo cataclisma neutralizado BRTT olha essa luta da Kabum Black vai correndo agora o Sertulio os dois carries da Pain já morreram o Leco é perseguido olha Kabum Black mostrou uma luta sensacional o Diode vai ser abatido pelo Brown 3x1 nessa luta Kabum Black lutou muito bem lutou bem demais o Brown morreu no fim das contas ali para o Sky Bart e olha só o Sertulio pode acabar não conseguindo junto com o Leco fazer esse dragão Tobou que pode ser o segundo da Kabum Black olha é perigoso olha só o Leco agora acabou ficando Matsukaze vai ter ali ele sendo morto sim era um dois versus dois Jackson usa o teleporte agora complicou para o Sertulio Dragão continua perseguindo ele Sky Bart vai tentar pular ele se reposiciona não sei por que o time da Kabum ainda foca isso em vez de fazer logo o dragão o problema Tobouco olha a base olha o Speron sozinho não segura aquela base de super minions então o Jack vai cair e leva logo o dragão é vamos ver se eles vão conseguir fazer esse objetivo e ainda assim manter a torre em pé perdeu metade da vida essa torre e o Sertulio está ali para tentar contestar esse dragão ainda assim vamos ver vai recuar olha a vida que ele está Kabum back olha o Sertulio está chegando o time inteiro da Pain agora com vida cheia agora tem o combo para sair Sky Bart também Kabum demorou muito esse Chase é o famoso Chase solo kill né você não dá Chase dessa forma você simplesmente vai fazer o objetivo e agora Tobouco e agora Tobouco dois inibidores o de baixo o de cima só falta ali o do Meio que está exposto também para o time da Pain levar e daí sim eles conseguem quem sabe com esse segundo Barão do jogo eles já finalizem a partida é o Barão realmente com esse segundo Barão vai ficar muito difícil da Kabum Black segurar ainda mais tendo dois inibidores de Street o Barão é o Fox o Sertulio só está aqui para garantir o golpear o Barão cai muito rápido não tem o que fazer vai ficar na conta da Pain Game segundo Barão do jogo segundo para eles é voltando para a base agora o Sertulio que não estava com muita vida o Leco, o Kami também o Diode todos eles fechando o item uns recuperando vida e fechando o item mas já para levar e olha só essa luta Tobouco foi muito bom mesmo o Katakino do Danagorn e ainda assim pelo time da Kabum Black estar tão atrás no jogo não foi o suficiente eles tomaram muito dano a jogada do Kami foi uma jogada que ele não se deu bem foi uma jogada arriscada que ele pagou muito caro morrendo mas olha só o momento da luta que acabar por aí não teve ali o Katakino do Danagorn nos melhores momentos nos melhores momentos a gente dá uma olhadinha bom, seguinte volta o inibidor da rota inferior então a Kabum Black pode respirar um pouquinho mas como a gente já comentou a Pain tem o buff do Barão pode aí se utilizar acabar tentando levar de novo não tem mais torres do inibidor isso que vão reparar só tem as do Nexus ainda então está muito mais fácil para a Pain levar o inibidor agora é, está muito mais aberto para eles só que eles ainda estão com a paciência eles estão empurrando rota por rota lá embaixo no meio lá em cima já empurraram então ok porque tem super minion vindo então eles não precisam do buff do Barão é, o quarto dragão ficou para a Pain o quarto buff do dragão está para a Pain sim, está na mão da Pain e agora sim eles podem fazer isso porque eles vão pressionando por todos os lados então se eles lutarem ali no meio enquanto isso nas outras rotas os minions fazem todo o trabalho bom, com esse quarto buff aí ajudou os minions a ficar mais poderosos pode ter o time de Danagorn recua agora ele já usou na caçada pode ter a iniciação da Pain o inibidor é focado parece que a Kabum Black vai deixar ele ser destruído está aí de hoje está gigante ali por conta do Delixir o time da Kabum tenta encontrar um espaço para pelo menos o bigode está grosso exato maior do que o normal digamos assim esse inibidor aqui vamos ver se eles vão deixar cair será curioso vamos ver se eles vão tentar iniciar o Leco agora é o foco tem chegando o Mar consegue pôr o Jackson o time é que tu já vai trancar para os jogadores marca fatal o Goku ficou trancado na parede vai ser abatido pelo Sertullio pode ser a última luta do jogo vão para cima do Matsukaze lindo o time é que está gerando para afastar o dano do Acer é muito grande e sim Beppo o jogo finalmente vai acabar o time da Pain pode levar o terceiro e o time inibidor da partida 10 a 8 e vão partir para o GG enquanto isso o Leco vai fazer a perseguição em cima do Matsukaze não quer deixar ele voltar para a base do Toboco enquanto isso o time da Pain finaliza as duas torres de Nexus e leva a primeira partida exatamente solta aí Beppo corre na conta Pengele 1 Kaboom Black 0 o Nexus cai e é GG e aí os cumprimentos o time da Pain comemora de forma curtida ainda porque tem mais um jogo sabe que precisa de mais uma vitória para garantir os 3 pontos mas de qualquer forma conquista uma vitória muito interessante porque a Kaboom Black fez um bom início de jogo uma boa transição até ali no League Game mas depois daquela falha que foi SkyBard ser pego e eles não parece que eles estavam meio indecisos se ia defender todos se ia fazer dragão SkyBard pegar no meio do caminho lógico o mérito da Pain de perceber aquela movimentação do SkyBard e acabar abatendo ele e aí abrir espaço para essa não vou dizer virada mas essa larga vantagem que a Pain construiu essa alavancada eles tinham pequenas vantagens que o time da Kaboom deixou crescer de maneira absurda naquela jogada naquela jogada talvez meio impensada assim meio que de impulso ah a gente perdeu uma torre a gente perdeu um membro vamos tentar pegar eles no barão vamos tentar fazer algo no jogo não é assim que funciona você tem que ter um pouco de paciência a cabeça fria nessas horas é muito importante talvez se eles tivessem segurado a situação fosse diferente não teriam perdido tantos membros assim eles teriam conseguido defender os objetivos depois mais tarde e talvez virar o jogo perfeito